Fala pessoal, sejam bem-vindos para a apresentação de uma melhoria que a gente fez na planilha de controle de estoque almoxarifado, entradas e saídas. Esta planilha concluída, ela pode ser adquirida no site do canal. Link na descrição deste vídeo. Bem, vamos para a apresentação da melhoria que a gente fez no relatório. Então, você vai ter nesta versão, a partir desta versão, mais uma opção de relatório, onde você vai selecionar o mês, informar o ano e vai ser feito um cálculo referente à quantidade que entrou de cada item, saída e saldo. No gráfico, eu limitei a exibição máxima de 20 produtos, considerando entrada e saída. Mas, se você gerar um PDF, vai ter uma tabela com o cálculo para todos os seus produtos, considerando o mês que você escolheu e o ano que você informou. Então, traz a quantidade que entrou, a quantidade que saiu e o saldo, pessoal. Precisa tomar cuidado com a interpretação neste caso, porque é o saldo do produto naquele mês, que é a entrada menos a saída. Não é o saldo que você tem do produto no estoque. Mas, qual foi a diferença entre entrada e saída? Então, vai vir considerando aí a linha e o nome do produto na segunda coluna. Se você deseja ver o saldo do produto no estoque, precisa escolher uma opção gráfico geral, onde não é informado o ano. Então, por exemplo, entrada estoque material. Também posso gerar o PDF. PDF, e aí sim você vai ter o saldo do produto no estoque, não o saldo do período que você escolheu. Então, neste caso, 84 é o saldo no estoque. Então, tem esse detalhe para prestar atenção. Se for na opção que você informa o ano, se tem entrada e saída de mais de um ano, você vai ter aí o saldo, a entrada e saída, referente àquele período. E o saldo se refere à diferença entre entradas e saídas daquele período. Outra opção de gráfico é o gráfico mensal por produto. Então, selecionei o produto, informei o ano, e é feito o cálculo referente à entrada, saída e saldo de cada mês para o produto selecionado. Também podendo ser gerado, aí o documento PDF, referente à tabela do cálculo. Então, no produto que eu escolhi, entrada, saída e saldo. Mais uma vez, o saldo é referente ao período, entrada menos saída. Deixa eu ver se temos mais algum detalhe. Então, esse eu posso escolher qualquer mês, informar o ano, e automaticamente vai ser feito o cálculo. Ele trabalhou também aí em algumas alterações no procedimento, o que deixou o cálculo mais rápido. Então, está aí, pessoal, apresentada a melhoria. Já havíamos recebido alguns pedidos referentes a esta possibilidade de relatório mensal de todos os produtos, entradas e saídas, e acabamos colocando esta melhoria. Se vocês gostaram, deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.